O governo federal adotou um simulador do Banco Mundial para melhorar o ambiente de negócios em todo o país. O Doing Business avalia as práticas para se abrir uma empresa em 190 economias do mundo todo. Obter um alvará de construção, registrar propriedades, pagar impostos, abrir uma nova empresa. Procedimentos simples, mas que no Brasil muitas vezes tomam tempo e desanimam qualquer empresário. Convém e vai de documentos. Para tentar melhorar essa realidade, o governo federal adotou o simulador Doing Business Subnacional, que avalia o nível de facilidade de se fazer negócios em 190 economias do mundo. Ele traz alguns diagnósticos daquilo que o município não está bem e aquilo que ele está bem. E no nosso relatório, no nosso site govbr.com.br, a gente traz algumas boas dicas. Em agosto, o governo federal sancionou uma lei que estabelece mudanças para estimular e simplificar a abertura de novas empresas. Agora, deixa de ser obrigatório o município avaliar se determinada atividade pode ser realizada no local escolhido pelo empreendedor. A lei também prevê uma única inscrição na Receita Federal, que vale para a União, Estados e Municípios. Quantos procedimentos que você tem que fazer para abrir uma empresa? Sete. Com essa nota que tem hoje, a sua cidade está em 15º lugar. Poxa, mas se eu trazer para dois procedimentos, três procedimentos, para qual posição que eu vou? Então, esse movimento, esse desafio que cada cidade vai ter que ter, vai ser muito legal porque gera uma competição saudável. Então, vamos lá.